Sou Felipe Benedetti, jogador do 15, sou volante, sou nascido em 2001. Desde pequeno eu gostei muito, sempre gostei muito de jogar futebol. Eu até brinco às vezes que se eu não fosse jogador eu não sei o que eu faria da vida. Subi profissional lá em Amparo em 2019, joguei a Bzinha lá aquele ano. No ano seguinte, 2020, no começo do ano, recebi a proposta, o convite de vir aqui para o 15 para disputar o Sub-20. Cheguei em fevereiro de 2020, joguei o Sub-20, subi para o profissional, joguei a Copa Paulista também e agora desci para disputar a taça. Acredito que eu posso ajudar passando um pouco da experiência que eu vivi jogando lá, conversando com os meninos, estando junto com eles e chamando também a responsabilidade quando precisar.